Aí está a Cíntia em Parnaíba, vamos falar com ela sobre os projetos de hidrogênio verde. Olá Cíntia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores. É isso, o governo do Rafael Fonteles e o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele também é ministro da indústria e comércio, lançam hoje, juntamente com representantes de duas grandes empresas de energia, a pedra fundamental de projetos de produção de hidrogênio verde, que prometem ser alguns dos maiores projetos do mundo. A gente vai conversar com o secretário do Meio Ambiente, Daniel Oliveira. Secretário, pois não, fique à vontade. Bom, esse é um projeto estratégico do governo do estado, é um projeto que integra o desenvolvimento do Piauí. Então, integrando as matrizes de energias renováveis, organizando o Piauí para um salto para o futuro com relação à transição energética. Então, esse é o objetivo do governador Rafael Fonteles. Também é importante registrar aqui a articulação feita pela Invest Piauí nessa política de atração de investimentos e a presença do vice-presidente da República, somada aos investidores das empresas Solatio da Espanha com a empresa Green Park Energy da Alemanha e da Inglaterra, reforçam a sustentabilidade desse projeto e reforçam o compromisso com o meio ambiente, na medida em que produzir energia limpa é o principal desafio do mundo hoje. E nós, através do governo do estado do Piauí, estamos muito felizes de colocar o Piauí nesse protagonismo mundial nessa área. Está certo, então, secretário. Muito obrigada pela entrevista. Quer dizer, eu me despeço, mas eu não sei se tem alguma pergunta aí do estúdio para fazer para o secretário, Amadeu. Qual é o investimento? Qual é o valor desses investimentos? De onde vem o dinheiro, secretário? A pergunta é sobre o valor do investimento e a origem dos recursos. Pronto, são investimentos na ordem de 200 bilhões de reais. Na prática, são dois grandes projetos estimados em 100 bilhões de reais nos próximos 10 anos. E a tendência é gerarmos, a expectativa é gerarmos 20 mil empregos aqui no estado do Piauí, além do aumento da arrecadação, que vai permitir mais investimento em educação, saúde e segurança para todo o estado do Piauí. Então, é um projeto que vai trazer benefícios para todos os piauienses. Por isso que o governador também, junto com essa agenda de investimentos aqui no litoral do Piauí, fez também ontem, é uma agenda de inauguração de obras e de reforço do compromisso com a educação. Por quê? Porque esses investimentos vão reproduzir mais investimentos também para a saúde, educação e para a melhoria de vida de todos os piauienses. O evento, então, começa hoje às 4 horas, não é isso? Começa hoje, a partir de 15 horas, 15h10, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, chega ao estado do Piauí, esse é o horário que está previsto, se desloca com o governador Rafael aqui para a ZPE e na ZPE vai ser lançada essa pedra fundamental com o vice-presidente da República, o governador, a Invest Piauí e também os empreendedores da empresa Solatio e Green Park Energy, além de outros empresários que estão vindo aqui no dia de hoje, conhecer o hub do hidrogênio verde que vai congregar todas essas empresas dessa área no estado do Piauí. Tá certo, agora sim, você está liberado. Muito obrigada, secretário. É isso, então. A gente vai conversar agora com a Natália Everdosa, que está aqui do lado. Ela é diretora comercial da Invest Piauí em mercados europeus. E a Natália acompanha esse projeto desde o início, né, Natália? Lá atrás ainda, quando começaram os primeiros contatos e hoje o lançamento dessa pedra fundamental é um passo importante porque efetivamente os projetos começam a acontecer, não é isso? Exatamente. Nós acompanhamos desde o início a formação desse parque que trará com certeza grandes oportunidades de investimentos e de empregos e principalmente de criação de tecnologia no nosso estado. Nós vemos isso como um ponto de transformação positiva porque nós passaremos a ter trabalho de alta performance nós vamos ter além de trabalho de alta performance nós vamos produzir aqui por meio da captação de indústrias não apenas commodities vamos deixar de ser exportadores simplesmente de commodities para passarmos a exportar produtos de alto valor agregado como o aço que é um grande que é um grande consumidor de energia e que agora com a projeta hidrogênio verde é tudo muito novo né a gente fala em produção de hidrogênio verde então a gente fala em produção de possibilidade nova que surge com essa necessidade de descarbonização né é possível a gente explicar de uma forma simples para que o telespectador entenda de fato o que é que significam projetos de produção de hidrogênio verde grandes parques em associação com grandes empresas como a Green Energy Park e como a Solat que são empresas gigantes desse segmento de produção de energia o que é que significa o fato desse projeto estarem começando aqui pelo estado do Piauí Bom, isso traz o protagonismo né hoje a tecnologia realmente é muito nova o que acontece é que a Europa precisa tem um compromisso de descarbonização em curso até 2030 existem metas muito rigorosas a serem estabelecidas e a Europa tem energia suja muito voltada ao carvão e muito voltada ao gás e eles não têm espaço para produzir energia solar eles não têm espaço para produzir a quantidade de energia por isso é importante que se busque um lugar como aqui que tem as energias renováveis solar e eólica que possibilita a produção de hidrogênio verde só para a gente finalizar na verdade é muito importante um lugar como o Piauí porque nós não temos apenas solar e eólica nós temos solar eólica e temos a hidrelétrica e a nossa rede hoje ela é 100% verde e nós temos também a água sem a necessidade de desalinização e a nossa energia ela é muito barata e por a energia ser barata a gente consegue produzir o hidrogênio de baixo custo e atrair as indústrias pesadas do exterior para vir para cá trazendo emprego e nos tornando exportadores de produtos de alto valor agregado muito obrigada obrigada é isso então o evento acontece o lançamento dessa pedra fundamental acontece às 4 horas da tarde com a presença como já foi dito do vice-presidente Geraldo Alckmin a primeira visita perde um tipo de combustível totalmente sustentável renovável produzido a partir de energias limpas como a Natália explicou aqui agora há pouco Obrigado Cint é um mundo novo que já é realidade a partir dessa pedra fundamental do hidrogênio verde em Parnaíba Ari eu volto com você queria fazer uma observação sobre a história do Queiroz serei rápido o que você falou não procede de que adianta o Queiroz ter ficado livre e liso coitado quer dizer o processo foi brecado mas cadê o dinheiro da rachadinha para pagar comprar o leite pagar o boleto então assim quem é liso como eu como a Apoliana a gente sabe como dói não ter o dinheiro para pagar o boleto no final do mês então o Queiroz ele está reclamando porque ele foi deixado na verdade foi liso ele ficou livre do processo é importante claro porque também na cela não tem muito com o que gastar mas é o dinheiro é o dinheiro coitado a gente nunca venceu né Ari nós nunca vencemos mais os boletos sim rachou tanto e no final racharam com ele tem rachou o bolso Nájula por favor tem uma imagem aí foi o Ananias que me esclareceu mas o Ananias ele 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 tem muito conhecimento aí nas redes viu Ari ele ele olha o Ananias sabe das coisas ele foi o editor-chefe do portal meio-norte.com durante muito tempo não doutor estou falando das redes é o Lorde é uma inteligência artificial medieval pode ter pedido auxílio ao Lorde eu estava bota a imagem do Queiroz dançando com a cédula na mão e aí eu digo mas o que é isso Queiroz em escola de samba o que é aquilo tal aí o Ananias me explicou não o que era ali Ananias estava pedindo voto é ele em campanha Queiroz em campanha mas o que adianta ele ter essa cédula olha aí olha Ari olha ele não queria essa cédula de papel ele queria outra cédula que tem a onda